Música Cidadãos da era digital, bem vindos. Primeiramente, muito obrigado aos novos inscritos e se você ainda não faz parte dos revolucionários, inscreva-se, bugle like e vamos para o vídeo. A politicagem é o câncer que corrói todo o corpo político e por mais que tendem combatê-lo, todas as partes do corpo já estão tomadas. Não há mais órgãos sadios. Tudo está putrefato. Os membros da sociedade agem de acordo com seus instintos primitivos e como Hannah Arendt tão sabiamente escreveu em seu livro A Condição Humana, há outros indícios mais graves do perigo de que o homem possa estar disposto e realmente esteja a ponto de converter-se naquela espécie animal da qual, desde Darwin, ele imaginava descender. Pessoas, o homem é o lobo do homem, como diria Hobbes. E nesse canibalismo selvagem há apenas inquisidores na plateia da vida, que assistem tudo o que acontece sem saírem de suas cadeiras. Acusadores que vitimizam os culpados e culpam as vítimas. Homens, que eu vou colocar aqui entre aspas, que violentam mulheres porque são incapazes de raciocinar e controlar seus instintos animais. Sua ignorância é absorvida por uma cultura de coexificação das mulheres. Essas que geram em seus ventres e dão amor incondicional a esses seres ditos humanos. A política, pessoal, tem o papel de garantir educação. Mas os valores morais são valores que devem ser repassados pela família. Esses dois setores ruíram a política, a esfera pública, seus representantes agem unicamente em favor de seus interesses privados. E a família que se espelha em seus líderes, vem aqui diante da impunidade das falcatruas e corrupção, que não lhe resta mais nada a não ser agir em prol de si mesmo. E ignora o sofrimento alheio, pois afinal, ninguém intervém por ninguém. E se houver oportunidade de tirar algum proveito, que assim seja feito. E diante desse caos generalizado, o mundo sangra, o pai que mata filho, filho que mata pai, homens, né? Colocando entre aspas novamente, que estupram meninas, que violam seu corpo e sua alma pelo simples fato de serem belas. Mães e pais que desprezam seus filhos e os deixam a mercer da sorte. Políticos que matam multidões de fome ou em filas de hospitais para garantirem suas viagens a Paris. A banalidade do mal, a banalidade do sofrimento alheio, a banalidade das vidas humanas. Algumas pessoas conseguem se colocar no lugar do outro e sentir algum tipo de solidariedade diante do sofrimento alheio. Apenas quando imaginam o que poderia ser com eles ou com um dos seus entes queridos. E não porque a maldade é errada, imoral e não deve ser feita com nenhum ser humano. Enquanto isso, pessoas, fingimos que está tudo bem e que não nos importamos até que aconteça algo conosco. Com alguém da nossa família para então sairmos da plateia e agirmos. Mas então qual é a solução? Bem pessoal, sinceramente, não sei se há. Sei que ainda existem muitas coisas boas sendo feitas. Pessoas boas e solidárias que agem em benefício do seu próximo sem pedir nada em troca. E isso é o que deveria ser seguido e usado como exemplo. E não usarmos como amuleto e espelho toda essa falcatrua e desgoverno. Que isso a gente não pode chamar de governo. Para justificar tanta indiferença, maldade e falta de racionalidade. Talvez, pessoas, o amor ao próximo possa ser a solução e ele comece a ser praticado em casa. Acolhendo e protegendo nossos filhos, pais, irmãos, primos, primas, tanto faz. O que você tiver é ensinando o que é certo e errado. E principalmente sendo exemplo para eles. Se cada um fizer a sua parte, as coisas podem melhorar. Mas para isso é preciso ter consciência, menos julgamento e mais pensamento crítico. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para mais vídeos revolucionários. Já vai buscando o like. Não esqueça de comentar o que achou do vídeo. E até o próximo vídeo. Eu fui. Beijos. Bye.